Salve galera, filhos do total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente vai estar fazendo um vídeo pesado Vamos estar pintando as campanhas do polo Vamos estar fazendo uma mudança no polo O sprayzinho vermelho está aqui Voyageira está aqui, como vocês podem ver Optalzinha monstra Poleira está ali, mano Poleira está ali, vai vir chave Estamos aqui com o sprayzinho O sprayzinho é esse aqui E a gente vai estar pintando, vamos ver como vai ficar o resultado Espero que fique monstro Então vamos nessa, vamos se inscrever, vamos deixar seu like Vamos ativar o sininho e compartilhar para geral Mano, isso aí, vamos para o vídeo E vamos ver como vai ficar o resultado, tio Bora Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will So I choke you down just like a pill Oh, you make me wanna talk back Take you like a pill Take you like a pill Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No matter what you're in love with you Is this the best song? I'm gonna be in love with you I'm gonna be in love with you Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh, yeah 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 Oh, yeah